A Corte Especial foi a primeira a prestar homenagens à ministra. A Suzete Magalhães completa 75 anos em janeiro e dá de limite para o exercício do cargo. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ressaltou a atuação da ministra Suzete no Poder Judiciário e disse que ela é um exemplo de dedicação e força para as juristas mulheres. Vossa Excelência é uma inspiração na sua história de determinação e profundo conhecimento em diversos ramos do direito, porque passou muito facilmente do direito criminal para o direito público e deixou a sua marca como a primeira mulher a presidir uma corte federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E nos deixa aqui o legado da criação da ouvidoria das mulheres e a sua contribuição decisiva para a gestão dos presidentes qualificados do STJ. Tenha certeza, ministra Suzete, Vossa Excelência cumpriu e muito brilhantemente a sua relevante missão aqui no Superior Tribunal de Justiça. A Suzete Magalhães agradeceu a homenagem e falou do aprendizado que os colegas ministros proporcionaram durante a passagem dela pelo STJ. Em breve deixarei a magistratura, mas quero dizer que nesse tempo e nessa caminhada eu procurei empreender o melhor dos meus esforços para bem servir a sociedade brasileira do exercício da judicatura. Deixo a magistratura, mas nesta nossa reunião de hoje eu quero registrar que eu faço feliz, porque estou convicta de que todos nós aqui me reunidos, sejam magistrados, representantes do Ministério Público ou advogados, estamos todos irmanados, comungando no mesmo sentimento ideal da construção de um judiciário sempre melhor. Um judiciário, na palavra do saudoso ministro Saúde Figueiredo Teixeira, um judiciário hábil para responder aos reclamos do mundo presente. Além da corte especial, na segunda turma, onde a ministra Suzete é presidente, também foi prestada uma homenagem. Ela recebeu das mãos da presidente e do vice-presidente do STJ um álbum de fotografias com momentos históricos dela na corte. O ministro Og Fernandes ressaltou que a Suzete Magalhães engrandeceu o tribunal. A Suzete é isso tudo, ela representa para nós a mais correta tradução de um ser que chega perto da perfeição, por todas as suas características, por toda a sua personalidade, pela capacidade de nos ensinar pelo exemplo. A Suzete, você sai daqui deixando para nós essa imensidão do tribunal com a grandeza desse espaço do STJ, com a grandeza que você firmou, querida colega, para todos nós. Na primeira sessão, que também é presidida pela ministra a Suzete, diversos ministros enalteceram a atuação da magistrada. Quando nós pensamos na figura da juíza ou do juiz, vem à mente algumas qualidades que são imprescindíveis. E não só o juiz no modelo tradicional, mas especialmente ao modelo do juiz do Estado Social de Direito. Juiz que é exemplo de justiça e que faz justiça no caso concreto. Que se comporta pela regra da isonomia, tratar todos e todas de maneira igual. Juíza e juiz que não é forte com os fracos, nem fraco com os fortes. Esta é a primeira qualidade que nós, seus colegas, vemos em vossa excelência. Esse profundo sentimento, eu diria convicção de justiça que vossa excelência suavemente carrega desde sempre. Obrigado.